No governo, a Câmara de IOT foi criada em outubro de 2014, com o fim de acompanhar o desenvolvimento da internet das coisas, além de estimular seu crescimento e fomentar todo o ecossistema existente. É um órgão multissetorial, composto por membros do governo, academia, associações privadas, que representam diferentes setores do mercado com os objetivos de acompanhar, subsidiar e promover a comunicação M2M e a IOT no Brasil. O aumento das expectativas sobre a internet das coisas e o enorme potencial econômico que se espera dela tem incentivado a Câmara a promover todo o ecossistema de IOT no Brasil. Para isso, será lançado em breve um plano nacional de IOT, que servirá como um guarda-chuva, contendo diretrizes gerais, ações específicas e metas a serem perseguidas. O papel do governo é de coordenar ações e incentivar setores-chave, tais como a manufatura avançada, agricultura, logística e cidades inteligentes. Cidades inteligentes é um tema especialmente importante para a nossa secretaria, tendo em vista que nós temos uma diretoria que cuida desse assunto. Que é uma diretoria, como eu estava falando, que ela tem projetos, ela desenvolve projetos para conectar com o anel óptico os equipamentos públicos dos municípios, assim como para disponibilizar hotspots de Wi-Fi, assim como disponibilizar capacidade para distribuição... Capacidade de distribuição de dados no município, isso na camada de infraestrutura, com mais duas camadas de aplicativos, uma básica e uma desenvolvida. Para que isso aconteça, sabemos que é necessário resolver alguns problemas relacionados com a implantação e operação dessas soluções. Dentre as questões que podem se tornar barreiras para o desenvolvimento dessas soluções, destacamos a necessidade de fontes de financiamento, o desenvolvimento de modelos de negócio, a privacidade dos dados capturados pelas aplicações, a interoperabilidade das plataformas, a segurança dos sistemas e a formação de mão de obra capacitada. Considerando a atual escassez de recursos, devemos priorizar alguns setores para iniciar os trabalhos. Os primeiros diagnósticos realizados já mostraram que, no caso do Brasil, setores como agronegócios, cidades inteligentes, como eu dizia, manufatura e logística têm potencial maior de produzir resultados econômicos e sociais. O governo está mapeando essas soluções para atuar de formas diferentes em cada segmento de mercado, conduzindo medidas mais precisas, de acordo com as diferentes demandas de cada setor. Estamos trabalhando em duas fontes distintas. A elaboração do Plano Nacional de IOT, liderado pela Câmara de IOT, e um estudo detalhado para diagnóstico e proposição de políticas públicas para o desenvolvimento da IOT no Brasil, conduzido pelo BNDES. A chamada pública foi lançada em março de 2016, e em setembro foi selecionado um consórcio formado pela consultoria MAKINZ, a Fundação CPQD, e o escritório Pereira Neto Maceda Advogados. A assinatura do acordo entre o MCTIC e o BNDES deverá acontecer agora, no dia 12 de dezembro, mesmo a data em que será lançada a primeira consulta pública, que trará contribuições da sociedade ao plano nacional. Os resultados do estudo e da consulta pública serão utilizados como guia para as ações da Câmara IOT e para a elaboração do Plano Nacional de IOT. O plano de IOT já recebeu mais de 400 páginas de contribuições de grupos temáticos da Câmara de IOT desde a última reunião de 29 de agosto de 2016. E a expectativa é anunciá-lo em fevereiro de 2017 no Mobile World Congress em Barcelona. Nós sabemos que a Oi e a Anoc inauguraram aqui no Rio de Janeiro, como o Pedro Falcão dizia há pouco, um laboratório de internet das coisas em banda estreita, a fim de conectar dispositivos eletrônicos e Evolved Machine Type of Communication, do EMCT. É possível testar novas tecnologias, especialmente as móveis, avaliar elementos de rede, tais como terminais, redes de acesso, rede de núcleo e plataformas. Desenvolver dispositivos e aplicações por terceiros e certificar dispositivos que serão conectados à rede, prevenindo riscos e problemas de operação. Também sabemos que a empresa lançou na última FutureCon a Oi Smart, que é uma plataforma de serviços de automação baseada em internet das coisas, que permite o controle e automação de ambientes residenciais e corporativos com inteligência. Dispondo de câmeras, alarmes, sensores de movimento e biometria, que funcionam de forma integrada. Evidentemente, o governo apoia essas e outras iniciativas que promovam mais conforto, segurança e tranquilidade para a sociedade. Hoje, trabalhamos com o cenário de ampliar o acesso residencial à internet em banda larga, como já promovido pelo Plano Nacional de Banda Larga, que está em elaboração e colabora para esse tipo de investimento em OT. E, dentro dele, o programa de cidades inteligentes, conduzido por uma das diretorias da nossa secretaria, como eu expliquei há pouco. Estamos incentivando o lado da demanda com o programa Banda Larga Popular, as desonerações de smartphones e outras ações. Também contribuímos para ampliar a oferta de serviços por meio do RPNBL, das debêntures incentivadas, novamente do programa Cidades Inteligentes, do GESAC, da Banda Larga nas Escolas, e o satélite geostacionário brasileiro, e de mais redes implantadas pela Telebras. Com relação ao RPNBL, nós temos atuado no sentido de, pelo menos, estender o programa existente, que se encerraria agora no final do ano, até o final de 2019. Sendo que, em dezembro de 2018, para compras e, em dezembro de 2019, para concluir a execução desses programas. Reconhecendo que a crise atrasou bastante o cronograma físico de todos esses projetos. E aqui, o que se espera é evitar que um benefício passe a ser uma causa de onerosidade para essas empresas que vão exatamente na contramão da nossa política pública. Com relação ao plano nacional, nós estávamos razoavelmente avançados, porque trabalhávamos e trabalhamos no mapeamento de toda a necessidade de conectividade no Brasil. Para, a partir das fontes de financiamento dessas políticas públicas, poder estabelecer um plano de curto e médio prazo. Agora, com a aprovação que foi anteontem, eu acredito, do PLS 79 no Senado, que promove ajustes na LGT, agora nós já estamos começando a ficar um pouco atrasados, porque o valor de adaptação das outorgas vai exatamente representar uma fonte de custeio dessa política pública. E, portanto, agora, o plano realmente tem que ser ter que ser concluído o mais rápido possível. Em suma, eu acho que era isso, é um pouco falar do que a gente está fazendo com o tema desse seminário, e também dar um pouco uma ideia para vocês de como é que a gente tem atuado para desenvolver a infraestrutura de banda larga no Brasil. Obrigado.